Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao Câmara Saúde desta noite. 13 milhões de crianças nascem prematuras todos os anos no mundo, isso representa em torno de 7 a 8% dos nascimentos, segundo a OMS e a Unicef. Sobre a prematuridade, nós vamos estar conversando hoje com a doutora Cristiane Agostini Cassanello, ela que é médica pediatra e neonatologista no Hospital São Vicente. O Brasil está entre os países que lideram este ranking, né doutora? Primeiro, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e quais seriam as causas desta prematuridade estar aumentando no mundo todo e principalmente aqui no Brasil? Muito bem, obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui podendo falar um pouquinho sobre a prematuridade. A prematuridade, né, os nascimentos prematuros, ela é multifatorial, não posso apontar uma única causa para os nascimentos prematuros, a gente sabe que eles vêm aumentando no mundo inteiro e isso é decorrente de uma série de fatores, né. Primeiro, a gente sabe que hoje a gente tem muitas doenças crônicas, né, então com o aumento da idade que as mulheres estão engravidando também, né, as mulheres estão deixando para engravidar um pouco mais tarde e aí tem um risco um pouco maior de elas desenvolverem pressão alta, diabetes, né, outras doenças crônicas maternas, obesidade, os hábitos de vida também, né, então o estresse, o tabagismo, o sedentarismo, a alimentação, tudo isso vai impactar numa gestação saudável, né. Está relacionado à qualidade da saúde das mulheres, da mãe também, né. A gente sabe que os extremos de idade também, então, tanto as adolescentes quando engravidam, quanto as pessoas de mais idade quando elas engravidam, elas têm um risco maior na gestação, né, porque as adolescentes do corpo ainda não estava 100% preparado e também a gente sabe que os hábitos de vida dos adolescentes também não são tão saudáveis assim e as mulheres de mais idade por causa dessas doenças crônicas. A gente tem também algumas outras causas, como as infecções, né, ali quando a gente teve a pandemia de covid, a gente teve um aumento de risco, né, por causa das doenças respiratórias, as mães ficaram mais doentes, então acabaram tendo um pouco mais de partos prematuros. Outras infecções, como toxoplasmose, a sífilis, tudo isso também aumenta o risco de nascimentos prematuros. E a gente tem as doenças dos bebês também, né, então as malformações congênitas, que hoje a gente também faz um diagnóstico melhor durante o pré-natal e aí a gente tem uma identificação dessas malformações e aí essas crianças podem nascer um pouquinho mais prematuras também. Então a gente tem, né, essa série de causas aí que está contribuindo para que cada vez mais crianças nasçam antes do tempo. E no Hospital São Vicente, onde você trabalha, os nascimentos prematuros que apresentam 40% do total, é quase metade? É um índice preocupante. É, é bastante preocupante. Nós temos uma amostra um pouco diferente, por quê? Porque nós somos uma maternidade de alto risco, né, então a gente recebe as gestantes do pré-natal de alto risco, então todas as gestantes que tiveram identificação de algum fator de risco no pré-natal ou que elas começaram a desenvolver alguma condição que possa, né, causar o risco de parto prematuro ou que necessite de um acompanhamento mais especializado, elas acabam sendo encaminhadas para nós e muitas dessas crianças acabam nascendo no nosso hospital, né, que é um hospital que tem uma estrutura, que tem UTI neonatal, que tem estrutura para atender essas gestantes. Então nós somos referência para quase 120 municípios aqui da região norte do estado. Então nós somos referência para uma região muito grande de saúde e consequentemente acabam drenando mais pacientes graves para nós e mais nascimentos prematuros no nosso hospital também, né, então a gente teve em torno de 3 mil nascimentos no ano passado e quase 40% deles acabaram sendo prematuros, né, antes das 38, antes das 37 semanas de gestação, né. E boa parte precisa ficar em uma UTI devidamente preparada para isso, que simula um ventre materno que seriam as, como chamam? As incubadoras. As incubadoras, seria isso. E qual a estrutura hoje que vocês têm para poder atender a essa demanda? Então, quanto mais prematuro o bebê, mais a gente sabe que ele demanda de cuidados, né, então abaixo das 34 semanas, praticamente todos os pacientes precisam internar dentro da UTI neonatal, né, acima de 34 até 37, alguns pacientes conseguem, né, ficar junto com as mães, mas abaixo de 34 semanas a gente sempre indica que eles vão para a UTI neonatal, porque justamente eles precisam, né, manter a temperatura, então às vezes tem dificuldade de manter a temperatura, por isso que a gente usa as incubadoras, né, muitas vezes eles têm alguma dificuldade respiratória, porque esse pulmão também não estava pronto ainda para nascer, então eles precisam de oxigênio, os anéis mais prematuros precisam ficar com intubação também, precisam ficar em ventilação artificial, essa barriga também não estava preparada para receber alimentação ainda, então eles precisam de soro, precisam de nutrição também, né, então a gente tem uma série de coisas que a gente faz de suporte, a gente tem toda uma equipe multiprofissional dentro da UTI, então tem equipe médica, tem equipe de enfermagem, técnicos técnicos de enfermagem, fisioterapeuta, fonoaudióloga, nutricionista, todo mundo que faz todo esse trabalho para a gente conseguir, né, ofertar o que essa criança precisa, seja da parte respiratória, seja da parte de nutrição, seja de crescimento, ganho de peso, né, e outras patologias, às vezes, né, doenças que essa criança tem, malformações congênicas, mas a gente tem toda essa estrutura para poder cuidar desses bebês até que eles estejam prontos para ter alta, né, E essa é a primeira pergunta que as famílias sempre querem saber, né, quando que vai dar alta, quando que vai para casa? Então a gente sempre, né, brinca, ai, quando que deveria nascer? Ah, deveria nascer daqui a um mês, então a gente tem mais ou menos uma expectativa de que essas crianças precisem ficar dentro do hospital até mais ou menos quando eles estariam prontos para nascer, lá perto das 38 semanas de gestação. E existem sequelas em consequência da prematuridade e de toda essa manipulação, né, que acontece em uma opinião natal, em uma incubadora, elas são regra ou elas são exceção? Eu gostaria que a senhora falasse a respeito disso e que tipo de consequências, sequelas podem, enfim, serem desenvolvidas, né, em um prematuro. Sim. A gente sabe que quanto mais prematura é essa criança, maior é a chance dela ter alguma consequência da prematuridade, né, então a gente fala que a prematuridade extrema são crianças que nasceram antes das 28 semanas de gestação, né, então a gestação dura mais ou menos 40 semanas, né, a termo 38 a 40 semanas, então as crianças que nasceram antes das 28 semanas, elas são prematuras extremas. E essas são as crianças que estão mais suscetíveis a ter essas complicações mais graves da prematuridade. Então a gente sabe que o sistema neurológico, o sistema nervoso não estava 100% desenvolvido também, então as sequelas neurológicas são coisas que nos preocupam, a parte da visão também, o olhinho delas não estava 100% formado, então também podem ter consequências na formação visual, auditivo também, as infecções são coisas que nos preocupam muito, porque são crianças que são muito frágeis, né, que têm um risco maior de fazer infecções. E os problemas respiratórios, esses são os principais, né, dificuldades respiratórias, crianças que precisam de muito suporte para conseguir respirar sozinha, algumas dessas crianças ficam com uma doença pulmonar secundária à prematuridade e acabam tendo, né, uso de oxigênio por mais tempo, acabam tendo mais infecções respiratórias na primeira infância também, o que acaba dificultando o crescimento deles também. Então a gente tem, né, algumas sequelas da prematuridade, estima-se que os prematuros extremos, 20 a 30% deles têm alguma sequela da prematuridade, e claro, quanto maior for essa criança, as sequelas da prematuridade já são bem menores e a mortalidade é muito menor também, né, então a gente tem principalmente esse grupo de bebês muito pequenos e muito frágeis que têm um risco maior de desenvolver alguma sequela e alguma lesão da prematuridade. No Hospital São Vicente também existe aquele programa do canguru, que é quando o bebê nasce prematuro e ele não vai para uma UTI, ele fica pertinho da mãe, né. Como é, primeiro, esse programa, como ele funciona, quando há indicação para o programa e a razão desse contato ali, né, com a mãe promover um melhor desenvolvimento para essa criança? O método canguru, ele foi desenvolvido na Colômbia, tá, justamente porque lá eles não tinham incubadora para todos os pacientes. Então foi um estudo que foi desenvolvido justamente em países de baixa renda, porque a mãe, o calor do corpo da mãe pode ajudar a aquecer esse bebê, né. E começou a se ver que as crianças que ficavam mais tempo com a mãe, mais tempo com a família, nesse contato pele a pele, elas se desenvolviam melhor. A partir de quantas semanas? A partir de sempre, né. A gente pode fazer método canguru e a posição canguru, ela é uma das partes do método canguru. O método canguru, ele é uma política de saúde do Brasil, então existe todo um manual de orientações, é um manual de atenção humanizada ao recém-nascido, que é um programa do Ministério da Saúde, que incentiva justamente que essas famílias, elas fiquem dentro da UTI, que elas acompanhem as crianças, e a posição canguru, o contato pele a pele, ele é uma das etapas do método canguru. Então a gente incentiva o método canguru desde que essa criança interna dentro da UTI, né. Claro, os bebezinhos muito pequenos, muito prematuro extremos, a gente espera aqueles primeiros dois ou três dias pra que ele tenha um grau de estabilidade, né, que ele consiga manter a temperatura, que ele esteja estável da parte respiratória, e a partir daí a gente já incentiva o pai e a mãe a ficarem dentro da UTI, e colocarem essa criança na posição canguru, no contato pele a pele, porque realmente é uma das coisas que melhora a parte respiratória, diminui o número de infecções dessa criança, melhora o desenvolvimento neurológico delas, tem alguns estudos mostrando que diminui tempo de internação hospitalar também, a posição canguru e o método canguru, e aumenta o índice de aleitamento materno. Então o método canguru, ele é estimulado para todas as crianças. Mesmo aqueles mais graves, mesmo aqueles meninos pequenininhos, que eles vão, se estiverem entubados, entubados também, com suporte respiratório, com soro, com acesso zenoso, a gente coloca. Claro, não é uma coisa fácil, né, a gente brinca que a gente tem que ter umas dez mãos às vezes pra conseguir colocar uma criança no método canguru, né, a gente tem que tirar ele da incubadora, o médico que está acompanhando, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o fisioterapeuta, ajudam a colocar essa criança ali, a gente envolve bem essa mãe e essa criança, a gente tem algumas faixas que a gente usa pra contenção, toquinha na cabeça, pra que eles consigam manter a temperatura, e o corpo da mãe ajuda a aquecer essa criança também, né, então... E tem toda uma questão de afeto também. Com certeza, o apego, o vínculo, né, porque essa criança tá lá dentro da UTI, sendo cuidada pela equipe, e essa mãe às vezes não se sente mãe daquela criança, porque ela não levou ela pra casa, porque ela não pode ficar com ela no colo, porque às vezes ela não pode trocar a primeira fralda, ela não pode dar o primeiro banho nessa criança também, então a gente incentivar que elas estejam dentro da UTI, que elas possam pegar o seu filho no colo, e que elas possam dar esse afeto e esse carinho, é um grande estímulo pra elas também. Então é extremamente importante que elas estejam presentes dentro da UTI, e que elas sejam estimuladas a ficar com o seu filho a maior parte do tempo que elas puderem. Bom, até agora falamos sobre causas, consequências da prematuridade, agora vamos fazer uma breve pausa, e depois do intervalo vamos falar sobre prevenção, o que é possível fazer para prevenir a prematuridade. É só um instante e a gente já volta. E se a gente volta falando mais sobre o novembro azul, e sobre o que existe hoje de tecnologias disponíveis para que haja uma melhora da condição de saúde do paciente. Até daqui a pouco. O que é importante para você, é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A casa dos grandes debates. Estamos de volta com o Câmara Saúde, conversando com a doutora Cristiane Caçanello. Ela que é pediatra e neonatologista. Nós falamos até agora sobre causas, sobre consequências da prematuridade. Eu gostaria de saber agora se é possível e o que é possível fazer para prevenir o nascimento prematuro. Sim. A gente diz que o cuidado com a gestação, ele deveria começar antes de engravidar, né? Então, o planejamento da gestação, ele é muito importante. Porque justamente a gente falou que as doenças crônicas, né? Que os hábitos de vida, eles podem interferir na gestação. Então, o planejamento de gestação, né? Tem hábitos de vida mais saudáveis. Parar de fumar, parar de beber. Reposição de vitaminas. Às vezes, tem algumas coisas que são importantes. Então, já fazer uma consulta de pré-natal, né? Ir para o seu médico, para o seu ginecologista, obstetra. E já ver se tem alguma coisa que precise ser corrigida. Até da questão das infecções, que a gente falou também. Se tem alguma infecção que precise ser tratada, né? E o acompanhamento de pré-natal. Isso é fundamental para a gente conseguir ter uma gestação mais saudável. Então, comparecer a todas as consultas de pré-natal, fazer os exames do pré-natal também. As ecografias que são recomendadas. Tudo isso é muito importante. Então, a gente ainda tem, a gente ainda recebe gestantes sem acompanhamento de pré-natal. Nossa! Ou com pré-natal incompleto, né? E isso acaba dificultando muito. Porque tem coisas que podem ser feitas para prevenir um parto prematuro, né? Existe como a gente identificar vários fatores de risco para parto prematuro. E tem como se intervir antes. Então, se todos esses fatores forem controlados, a gente já tem um grande passo para diminuir. Existem causas que a gente não vai conseguir evitar, né? Tem algumas coisas que infelizmente vão acontecer. As malformações, tem algumas que podem acontecer. Mas tem malformações fetais também que podem ser prevenidas, né? Por exemplo, as malformações de coluna, de sistema nervoso central. Chamadas de meningomieloceles. Elas são relacionadas com a deficiência de ácido fórico, por exemplo. Então, usar o ácido fólico antes da gestação, pensando em engravidar, já diminui com bastante a incidência desse tipo de malformações. Então, a gente pode já direcionar também, né? Essas gestantes para o acompanhamento já antes de pensar em engravidar, para a gente diminuir o risco de nascimento prematuro. Existe ainda algum outro tipo de intervenção intrauterina que possa reduzir os riscos de prematuridade? Existem algumas coisas, por exemplo, gestações de gêmeos. Existe um risco, às vezes, de uma doença chamada transfusão feto-tetal, né? O que é isso? É quando um gêmeo rouba sangue do outro, né? Existem algumas malformações da placenta que um gêmeo rouba sangue do outro. Então, nessas situações, pode-se fazer um procedimento chamado ablação de placenta, que diminui o risco disso acontecer. Algumas malformações fetais também podem ter intervenção intraútero, né? Então, malformações de bexiga podem ter correção intraútero. Existe uma doença no pulmão chamada hernia diafragmática, que também pode ter intervenção intraútero. A própria malformação de coluna também já existe cirurgia intraútero. Claro que essas cirurgias, elas não são todos os locais que tem, né? Em Porto Alegre, tem alguns centros que já estão começando a fazer algumas cirurgias dessas intraútero. Em São Paulo, tem alguns outros centros também. Então, tem coisas que a gente pode fazer já dentro do útero da mãe pra diminuir o risco dessa criança depois do nascimento. Sim. E vocês também fazem todo o acompanhamento. Porque a criança fica ali, né? Sobre sua responsabilidade, de toda a equipe. Por quê? No máximo três meses, né? Até ela ter condições de dar alta. Depois disso, vocês também fazem o acompanhamento, né? Como isso funciona? Nós temos um ambulatório chamado Ambulatório Primeiros Passos do Prematuro. Então, é um ambulatório de acompanhamento. Então, todos os pacientes, ou que nasceram no nosso hospital, ou que são da nossa região aqui, né? Eles são referenciados para ambulatórios específicos de acompanhamento de bebês prematuros. Então, nós, no Hospital São Vicente, temos um ambulatório que atende a toda a nossa coordenadoria aqui. Nesse ambulatório, a gente tem pediatra, a gente tem neurologista, a gente tem oftalmologista, a gente tem toda a equipe multiprofissional também, fisioterapeuta, fonoaudióloga, serviço social, nutricionista, enfim, toda uma equipe pra poder acompanhar essas crianças, acompanhar esse desenvolvimento delas até os dois anos de idade. Por quê? Porque a gente sabe que quanto antes a gente intervir, quanto antes a gente detectar que essa criança tem algum problema ou que ela tem algum atraso do desenvolvimento, melhor vai ser a intervenção. A intervenção é mais efetiva. A gente sabe que as crianças vão ter uma capacidade de recuperação muito grande, né? E a gente vê que se a gente intervém no momento correto, se a gente intervém o mais precoce possível, a gente pode propiciar essas crianças de um desenvolvimento muito bom. Então, a gente tem muitas crianças que têm algum atraso, mas que esse atraso pode ser trabalhado, pode ser corrigido, pode ser melhorado, pra que ela tenha uma melhor qualidade de vida e que essa família, consequentemente, também tenha uma melhor qualidade de vida. Claro, porque se não for feito isso, as consequências podem ser bastante desastrosas, né? Não só pra criança, quanto pra família, porque há toda uma expectativa, né? Já a chegada do filho, de formar uma família e, de repente, a prematuridade pode trazer consequências que são pro resto da vida. Então, olha a importância de fazer um bom acompanhamento em um ambulatório como esse. Agora, você me falava, né? No intervalo, a respeito de alguns estudos mais recentes que estão sendo feitos no Japão, né? Estão desenvolvendo um útero... Um útero... Artificial. Artificial. Que como é... Conta pra gente, como é que estão as pesquisas em relação a isso? Então, a gente tem, né? A gente sabe que a tecnologia, ela veio pra nos ajudar, né? Então, a gente sabe da importância do trabalho humano, mas a gente sabe também que a tecnologia tá aí pra isso, né? Então, hoje, a gente tem desenvolvendo cada vez mais equipamentos melhores, incubadoras melhores. Até a gente brinca que as incubadoras da UTI, elas são todas úmidas, né? A gente mal enxerga o bebê. Por quê? Porque ela tem uma umidificação alta, porque essa criança tinha que estar dentro do útero no ambiente líquido, né? Então, a incubadora, ela é umidificada, né? A gente tem os sorinhos que a gente põe na veia pra simular nutrição. Então, tá-se tendo já alguns estudos com o útero artificial. Então, o Japão é um país que tem conseguido resultados muito bons em sobrevivência dessas crianças cada vez mais prematuras, né? Então, tem uma série de trabalhos lá sendo desenvolvidos em como simular melhor esse ambiente do útero da mãe, né? E o formato da incubadora seria em formato de útero também? Eu não lembro exatamente todos os detalhes da pesquisa, mas eu sei que eles estão desenvolvendo alguma coisa em meio líquido também, né? Alguma coisa que simule o cordão umbilical também pra poder fornecer os nutrientes pra essa criança continuar crescendo. Porque a gente falou que os danos pulmonares, eles são muito importantes, né? A imaturidade do pulmão dessas crianças e o risco de infecções delas é muito grande também. Então, tá-se começando a pensar em como... Porque o lugar ideal pra essa criança ficar seria dentro da barriga da mãe, né? E aí, às vezes, esse útero não tá bem ou essa placenta não tá conseguindo fazer o seu trabalho. Então, em como desenvolver uma maneira dessa criança ficar mais protegida possível pra que ela consiga completar esse desenvolvimento até ela ter condições de nascer e de ser cuidada numa UTI convencional. Então, a tecnologia tá aí, os estudos estão começando, pra que a gente possa, né, cada vez mais oferecer uma qualidade de vida melhor e uma consequência menor da prematuridade pra essas crianças e pra essas famílias. Claro. Você me falou também que no São Vicente, vocês têm um índice baixo de mortalidade, né? De prematuros. Me fala um pouquinho sobre isso. A gente tem uma taxa baixa de mortalidade, a nossa taxa geral da UTI, em torno de 5% de mortalidade. Então, 95% das crianças que internam com a gente, elas têm alta hospitalar. Então, a gente tem tentado trabalhar cada vez mais pra que essas crianças consigam ter uma mortalidade menor. Então, claro, quanto mais prematuras, às vezes, é um pouco mais difícil. A mortalidade dos prematuros extremos é um pouco mais alta. Mas a gente tem, sim, tentado trabalhar pra cada vez mais poder oferecer uma melhor qualidade de vida. A tecnologia veio pra nos ajudar nessa questão também de conseguir dar uma melhor qualidade de vida e de conseguir dar melhores condições pra que essas crianças consigam sobreviver. A atualização tecnológica é constante, né? Vocês acompanham esse ritmo, certamente. Certo. Olha... Ah, não. Ainda falta nós falarmos sobre o novembro roxo, né? Se fala tanto do novembro azul, que é a data de prevenção ao câncer de próstata, mas existe também novembro roxo. Não à toa, a doutora Cristiane está aqui, Cristiane está aqui com a blusa roxa. É um mês de conscientização, de trazer à toa nessa data. O que vocês esperam, assim, com essa data, que é uma data que marca, né? Uma coisa importante que a gente está fazendo é falar sobre a prematuridade, né? É falar sobre o tema, é incentivar as pessoas a entenderem quais são as causas da prematuridade e pra gente poder, daí, tomar uma atitude e conseguir melhorar esses nossos índices, essas nossas faixas, né? O Brasil é um dos campeões de prematuridade no mundo, então a gente precisa falar sobre o nascimento prematuro. A gente precisa falar sobre as consequências que é um bebê nascer prematuro, os impactos de saúde que isso leva também. Porque, bem, isso é uma criança que demanda mais. Muito mais, talvez por muitos anos, né? Muitos anos. E isso está, o fato do Brasil ser um dos primeiros aí no ranking de prematuridade, está relacionado com a estrutura de saúde? Também, né? Porque a gente falou muito do cuidado de pré-natal. O cuidado pré-natal é extremamente importante. Então, a gente precisa, e a campanha esse ano do novembro roxo é isso. É cuidado neonatal de qualidade em todos os lugares. É campanha pra que todos os lugares do Brasil e do mundo, as pessoas possam ter acesso ao sistema de saúde. Que essas mães possam ter acesso ao sistema de saúde adequado, pra que elas possam prevenir o parque prematuro. E que essas crianças possam ter acesso também aos cuidados neonatais de qualidade. Então, os cuidados de qualidade pra todas as gestantes, pra todas as crianças em todos os lugares, são extremamente importantes. Então, o dia 17 de novembro foi comemorado o Dia Mundial da Prematuridade. Então, a gente tá nessa campanha o mês inteiro pra falar sobre a prematuridade, pra conscientizar as pessoas sobre esse tema que é tão importante. Ótimo. Muito obrigada pela entrevista. Quantas informações valiosas que você trouxe pra gente hoje. Muito obrigada pelo convite. E a edição de hoje do Câmara Saúde termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau.